Faz um gol, faz um gol, faz um gol, faz um gol, ai cara, não é de comida Bom, agora vai, junto meu filho, nossa, Maurício hein, esse Maurício que tá jogando demais, tá doido Camisa 1 do Cruzeiro aí, tá jogando bem, viu Maurício Pra fora, velho, como é que os caras da moda, é jeito Vem, dá moda demais, velho, ficou cara cara, o Léo e o Cacá também boiou agora, viu Mas você vê, camisa nova sozinha, recebeu sozinho, ninguém marca nele Aí empolgou, empolgou, aí seguiu, aí seguiu, aí quis vantagem Tá, enfrente na onde ali, cara que ela é pente, pôr ali, cara que ela é pente Ó, cara é pente na onde, ninguém nem encostou mesmo Acabou o jogo já, o juizão, fica Já acabou o meio tempo já, juizão Ó lá, ó, ó pra você ver, ó Já tinha acabado já o juizão Quarenta, quase quarenta e sete minutos Ó, mano Quase quarenta e sete minutos, o juizão deu um minuto de acréscimo, velho Não acaba o jogo Acabou o jogo agora, primeiro tempo É uma bobeira dessa também, viu Vai lá A zaga do Cruzeiro tá dormindo, velho O Léo e o Cacá, ninguém marca Léo e o Cacá, aqui não tá marcando ninguém O cara sozinho, ó Tá subindo de bola, ó É o Cacá e o Léo Atrás do Cacá e na frente do Léo, ninguém marcando ele Nossa O Fábio salvou O Cruzeiro tá vacinando demais, velho A marcação ali, ó Você vê o Léo de novo, velho Ô Léo, vamos O cara tá chegando de frente pro gol Chegando de frente, cara a cara, com o Fábio Bora, meu filho Gol Como que cê é esse gol, meu filho? Como? Inacreditável, ô Robinson Pelo amor de Deus Ô Robinson do céu E também o Marcelo Moreno tá chegando, velho Que pelo amor de Deus Como que cê é esse gol? Nem pra cair, nem pra cair no chão e o preço também Se você cair no chão, ele era pênalti Mas se você tentar finalização, tudo torto Bom, né, meu amor Ah, não, Valente O cara não sabe finalizar, o cara não sabe fazer gol O torcedor vai dar tão feliz Bota na frente, atenção, Chico Chuta, meu filho Bolaça Nossa, velho O time já melhorou no segundo tempo O time tá partindo pra cima Tô criando mais chances do que o primeiro tempo Vai chegar na gola essa bola Esse parço perde, hein Parço perde demais Olha a merda Olha a merda O cara lá em cima sozinho, velho Ninguém chega Esse lateral do Cruzeiro também É a defesa do Cruzeiro Hoje tá toda desarrumada, velho Toda desarrumada Cara, se ele bate, a bola bate Recebeu a bola livre Ninguém marcando ele, ó Ninguém tá marcando Bora, velho Bora, velho Bora, velho Então Juro Faz o gol Faz o gol Faz o gol Último minuto Chupa essa manga aí Chupa essa manga aí Chupa essa manga aí Aqui não, rapaziada Sentiram o gostinho da vitória Aqui é Cruzeirão Cabuloso Aqui não, rapaz Aqui é Cruzeirão Cabuloso Respeito o maior de Minas Eu nem sabemos Maurício ali, ó Eu nem saber do jeito Como foi o gol, moço É bola na rede e pronto Olha de novo Maurício domina Olha aí, ó Olha que ele bate pro gol Olha a bola Foi fraquíssimo Acho que ele ia errar esse gol O que que aconteceu, moço? Ele chutou, bateu nele de volta Parece que fez o gol O cara bateu de cabeça pra ele Toma lá da cá O Cruzeiro sofreu um gol No primeiro tempo lá No último lance Agora fez o gol no último lance No segundo tempo Meu Deus do céu O empate aí, ó Não, rapaz Cruzeirão não perde, não Acabou 50 minutos de álcool Era só que até 49 Acabou, Darão O empate aí No último lance Não, rapaz Que é Cruzeirão Cabuloso Não, rapaz